Este programa é patrocinado por Brands Community, patrocinador principal e Sociedade de Ponto Verde. No primeiro semestre deste ano, as vendas do setor automóvel em Portugal cresceram 7,8% em comparação com o mesmo período de 2023. Mas segundo a ACAP, a Associação Automóvel de Portugal, desde o verão que o volume de vendas está a cair. São tempos desafiantes aqueles que se vivem na indústria. Para continuar a acelerar, as marcas têm de acompanhar as tendências de mercado e responder às novas exigências do consumidor, que cada vez mais procura modelos repletos de tecnologia, conectividade e sustentabilidade. Esta semana, tudo começa com a chegada de uma nova marca automóvel ao mercado nacional. Esta é a primeira vez que a marca KGM se faz à estrada em solo nacional. A região vinícola de Torres Vedras foi o cenário escolhido para a apresentação e para a experiência de test drive da marca automóvel sul-coreana. Nas origens da KGM, está uma insignia que não é desconhecida para muitos, a Sang Young, que foi adquirida no ano passado pelo KG Group e que agora ganha uma nova vida. A KGM é uma marca com origem na Coreia. Todos os produtos são fabricados na Coreia, portanto a marca tem fábricas na Coreia e é uma marca que já tem uma longa tradição no setor automóvel. Sofreu agora recentemente uma atualização da sua denominação, passando a designar-se KGM e é uma marca que nós vamos arrancar agora em Portugal. Ela já está presente na maior parte dos países da Europa e com a particularidade de termos uma gama alargada de produtos que cobre quase todos os segmentos de mercado, ou eu diria, os segmentos mais importantes do mercado, os segmentos onde há mais volume, nomeadamente o segmento B, o segmento C SUV, o segmento D SUV e vamos ter também uma pick-up. Portanto, vamos ter não só oferta para os passageiros, mas também para o segmento de comerciais. Com propostas para diferentes segmentos e com uma profunda ligação ao todo o terreno, a gama destaca-se pelas dimensões generosas dos modelos, prometendo conquistar os amantes de viagens outdoor e de lazer. Eu acho que a KGM vai ser quase como uma pedrada no charco. Num momento em que temos o design dos carros muito aproximado, esta marca entra com um design completamente desreputivo, orientado para o outdoor, com linhas muito robustas e dimensões generosas. Portanto, temos uma grelha característica que incorpora todos os nossos modelos, tanto nas opções de comerciais na pick-up como nos veículos passageiros. Mas, acima de tudo, temos um design muito marcante. Eu diria que ninguém fica indiferente ao design dos automóveis da KGM. I Thrive on Adventure Vamos arrancar com uma gama completa. Portanto, vamos ter nesta fase, no início da comercialização, vamos ter opções de combustão e vamos ter um modelo elétrico, o Torres EVX. Eu diria que, da gama que temos, o Torres EVX é sem dúvida o carro que eu gostaria de destacar, pelo design e pelas performances que vai ter. Portanto, é um carro que vai estar perfeitamente apto para combater com os melhores modelos do seu segmento, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista de preço. Nós estamos a arrancar com uma gama completa, mas que vai crescer a curto prazo. No ano que vem, nós já vamos estar a introduzir um novo modelo, que se vai chamar Action. Será um modelo do segmento D-SUV, de proporções também a elas bastante generosas, e vai ter motorizações híbridas e, provavelmente, plug-in. Com as vendas totais a atingirem, no ano passado, mais de 122 mil unidades nos cinco continentes, a KGM dá, desta forma, mais um passo na expansão europeia. A marca entra em Portugal pelas mãos da Astara, empresa de mobilidade que representa diversas marcas automóveis no país e que está a celebrar 25 anos no mercado nacional. O adicionar da KGM ao portfólio da Astara em Portugal será mais um passo significativo na nossa atividade em Portugal. Portanto, a Astara está presente na América Latina, na Europa e também no mercado sudoeste asiático. Temos vindo a crescer a nossa presença em Portugal com outras marcas e, portanto, aquilo que queremos continuar a fazer é desenvolver o nosso negócio, desenvolver o negócio dos nossos concessionários. Portanto, esta marca vai ser importantíssima para os nossos parceiros de retalho, que já trabalham com a Astara há muitos anos. E há uma coisa que eu lhe garanto é que ninguém vai ficar indiferente aos nossos carros quando eles passarem na rua. Ouvi dizer que quer comprar casa. Nós escolhemos um modo para esta campanha que passa por uma expressão que todos nós ouvimos e que é muito comum, como sendo ouvi dizer. E é muito comum, particularmente, quando estamos à procura de uma casa. Acabamos por todos receber muitas opiniões e ter muita partilha de conhecimento sobre tudo aquilo que nós e as outras pessoas fazem no crédito de habitação. Muitas vezes opiniões que não são pedidas. Vamos ter desde cartazes no ponto de venda, folhetos, todo o apoio comercial que as campanhas precisam e também um spot TV que vai passar, no fundo, o conceito da campanha. O que deve ter em conta quando decide comprar casa? Primeiro, definir o valor máximo que pode pagar, incluindo os impostos, taxas e seguros. Estes são alguns fatores a ter em conta quando se parte para a aquisição de uma casa. Dadas de viva voz por Silvio Alberto, com quem o crédito agrícola tem já uma relação de longa data e que trouxe o tom urbano à marca. A nossa estratégia de comunicação, na altura, foi como é que nós nos iríamos posicionar no mercado de uma forma mais forte, principalmente nos grandes mercados, Lisboa e Porto, onde o crédito agrícola tem menos expressão. E aquilo que nós pretendíamos era um rosto, que era o crédito agrícola, alguém que fosse a embaixadora da marca. Nós temos aqueles valores da proximidade, que toda a gente sabe, e por isso, portanto, nós queríamos encontrar alguém que se encontrasse com os nossos valores. E foi aí que surge a Silvio Alberto. O que é que compra com uma casa? Liberdade, se for solteira. A primeira campanha, e para mim foi uma excitação, porque foi assim a primeira grande campanha da Léo Bournet, eu dizia, não é, gosto de um banco que pensa como eu, e nós fazíamos, era também crédito de habitação, que é a campanha que estamos a gravar agora, e eu fazia uma transição entre muitas casas para visitar a vida de várias famílias. Portanto, foi uma dinâmica muito gira, e esse projeto foi o primeiro projeto. Outra que eu recordo com muito, muito, muito carinho, porque o momento da maternidade e da gravidez marcam antes e depois na vida de uma mulher. E eu estava grávida do Pedro, quando em 2019 gravámos também comigo, e foi divertido porque a campanha ia ser lançada quando eu estivesse já nove meses, e portanto, na verdade, eu ainda não tinha um barrigão. E fica para mim como uma imagem de recordação da gestação do Pedro. Desde 2008, que Silvio Alberto é o rosto de várias campanhas do Crédito Agrícola, mas também faz parte desta empresa. Dá a cara e conduz eventos internos, e é também quem sobe ao palco a iniciativas da marca, como é o caso da Gala dos Vinhos. Segundo o Crédito Agrícola, é figura pública que mantém a relação mais longa com um banco até à data, mantendo também uma relação de proximidade tanto com clientes, como com colaboradores. Há uma estima dos nossos clientes que já a conhecem, já a tratam por tudo, digamos assim, não é? Nas várias zonas do país, frequenta acontecer-me estar de férias, e alguém vir dizer-me, ah, eu assim já a tenho encontrado, me encontro anual do Crédito Agrícola. Ah, então quero dedicar dois beijinhos. Às tantas, somos uma grande família, e eu já não distingo, obviamente, todos os rostos, mas aceito que faço parte da vida daquelas famílias que me viram crescer. A Yes é a marca própria de acessórios e gadgets tecnológicos da iServices. Está no mercado com o propósito de trazer aos consumidores uma proposta de produtos exclusivos em várias categorias. Este ano, a marca quis brindar às novidades com um evento no centro de Lisboa. Este é o segundo ano em que dedicamos um dia em exclusivo à nossa marca de acessórios e gadgets, a nossa marca própria, a iS. Queremos trazer aqui um conjunto de convidados, que são essencialmente os nossos fornecedores, parceiros, clientes mais antigos, amigos de longa data da empresa, para virem conhecer 20 artigos, que são, na realidade, 20 novidades da marca iS. A iS tem um portfólio com cerca de 3 mil artigos, que são o resultado de uma seleção rigorosa que a marca faz a pensar nas necessidades do consumidor. Nós tentamos sempre, com esta marca, trazer ao mercado muitas respostas àquilo que são pedidos dos nossos clientes nas lojas. Temos, por exemplo, um comando que permite jogar com um dispositivo de gaming. Em relação a outras categorias, temos as hortas inteligentes, que permitem a pessoas ter a sua pequena horta plantada e a ideia é ser a nossa coleção, por assim dizer, de acessórios e gadgets para 2025. A iS está no mercado há mais de 10 anos e atualmente representa cerca de 10 milhões de euros na faturação da iServices, um número que reflete a expressividade desta marca, que, segundo Bruno Borges, diretor-geral, tem vindo a crescer acima de 50% ano após ano. Esta marca própria, eu diria que é hoje o primeiro cartão de visita da empresa. As pessoas, quando entram na loja, entram e a primeira coisa que vêem é a poinitude da marca própria exposta nos verticais, nas mesas e tudo mais. E aí sim, no final, encontramos um laboratório, um balcão, um atendimento, mas a marca própria é um bocadinho a nossa imagem e daí o cuidado que temos de ter com este packaging, o cuidado que temos com a evolução da marca, com a comunicação que fazemos, com a seleção dos produtos e com o tempo que dedicamos a selecionar novas categorias de produtos. A marca própria desempenha um papel determinante na estratégia de expansão e crescimento da iServices, seja em território nacional ou além fronteiras. Já estamos presentes em quatro geografias, Portugal, Espanha, França e Bélgica. Nós entrámos recentemente, há uma semana, em Antuérpia e a marca própria dispara na loja desde o primeiro dia. Portanto, as pessoas entram para ver, veem que são produtos exclusivos da iS, portanto, é fácil captar aquele consumidor que anda sempre à procura de alguma coisa tecnológica que seja verdadeiramente inovadora e diferente. Penso que a nossa diferenciação vem, sobretudo, por ser exclusivo e, portanto, essa é a primeira diferenciação. E depois, porque dedicamos cada vez mais muito tempo para a seleção de cada um dos produtos. E depois de chegar ao produto que pretendemos, ainda vamos implementar alterações nesse produto de forma a aumentar a qualidade ou a segurança. estamos sempre sendo dedicados a isto e sabemos que vamos vender numa área muito exclusiva. Por enquanto, são 80 lojas, que é o número de lojas que a iServices tem. O mundo verde e neutro em carbono parece ainda utópico, mas é um cenário que pode vir a ser possível tendo em conta o caminho que está a ser percorrido pelas empresas. É o caso da Coca-Cola, que tem um plano de ação estruturado para reduzir a pegada ambiental da marca. As boas práticas e a mais recente é o bom exemplo que temos do nosso parque fotovoltaico, que neste momento já totaliza mais de 22 mil metros quadrados de painéis solares. Outra grande iniciativa, e é também recente, foi a finalização de um novo armazém, que nos permite ter mais de 22 mil paletes armazenadas, o que significa reduzir a quantidade de movimentos e transportes de mercadorias, e reduzirmos a nossa emissão de CO2. 97,4% das nossas embalagens já são recicláveis, e 99,9% das nossas embalagens de vidro são embalagens em garrafas retornáveis, que chega a ter 25 utilizações. Depois, no plástico, nós apostamos muito na reutilização de PET e a redução ao máximo de PET-VIRGEM. Um conjunto de medidas que obrigou a empresa a uma mudança no que diz respeito a operações, a cadeias de abastecimento e às relações com stakeholders. Mas, como dizia o antigo slogan da marca, primeiro estranha-se, depois estranha-se. Os processos estão já enraizados e os objetivos estão bem definidos até 2040. A principal meta é o Net Zero. em 2040. É com esse grande objetivo que nós estamos comprometidos. Neste momento, até à data, já conseguimos cerca de 26% de redução das nossas emissões de carbono, o que acreditamos que estamos num bom caminho para atingir a nossa meta de 2040, que é de destacar, são 10 anos antes do Acordo de Paris. Também a Nescafé, um clássico na vida dos portugueses, tem repensado as práticas ambientais. Exemplo disso é o recente lançamento de produtos embalados em frascos à base de papel. Estes frascos de cartão têm a particularidade que têm 95% da sua composição feita em papel e reduziram em 4.5 toneladas o plástico virgem, que fazia parte da composição dos antigos frascos. E, portanto, isto foi um desenvolvimento que demorou 3, 4 anos. Conseguirmos realmente encontrar um formato de papel que permitisse ter esta barreira e manter esta frescura, toda esta qualidade de Nescafé que encontramos. Além da recente aposta, a Nescafé lançou também o sistema NEO, que afirma ser o mais sustentável da marca, até à data. O sistema Nescafé da Luchius NEO é realmente um sistema inovador, é um sistema disruptivo no mercado, principalmente porque, primeiro, as máquinas são feitas maioritariamente de componentes reciclados e depois, acima de tudo, temos as primeiras cápsulas feitas à base de papel no mercado e que são totalmente compostáveis no lar. Para a marca, a estratégia ambiental vai muito além de novos lançamentos. Começa no início da cadeia de valor e afirma que o próprio café é 100% de origem responsável. Nós garantimos que, junto dos farmers e todo o café que nós compramos, cumpre com determinados padrões para que seja considerado sustentável. Garantimos que há um fair pay para os nossos farmers. Toda a cadeia de valor asseguramos que não há aqui interferências externas e, portanto, temos uma cadeia de valor bastante segura. Medidas que materializam os valores de sustentabilidade da Nescafé e que, segundo a marca, irão permitir a redução da pegada ambiental em cerca de 20% até 2025, mas o caminho prolonga-se até 2050, data em que o Grupo Nestlé ambiciona atingir a neutralidade carbónica. A sustentabilidade já não é apenas uma tendência. Segundo diversas consultoras internacionais, é o único caminho para garantir o futuro e a competitividade das empresas. Casos como os da Nescafé e da Coca-Cola refletem as mudanças que encontramos diariamente enquanto consumidores. O tema não se esgota aqui no canal oficial do YouTube da Brands Community. Encontra mais informação sobre um assunto que estará em destaque nos próximos dias no Brands Channel e aqui na 5 Notícias na próxima semana. Toda a equipa do Imagens de Marca espera por si. da minha parte desejo-lhe como sempre uma extraordinária semana. Este programa é patrocinado por Brands Community, patrocinador principal e Sociedade Ponto Verde dessa análise. Procad 43 Ve distric Puris O segundo Board no Clivote reintroducê-las